Nessa hora, muitas mães estão diante da televisão, até mesmo com a fotografia do seu filho, da sua filha. Você que está aclamando pela libertação do vício das drogas, do vício da bebida. Até mesmo você que está pedindo pela libertação da sua filha, do seu filho, desse mundo da prostituição. Você que chora, ajoelhada, diante da televisão. A mãe, ela te acolhe, ela estende a sua mão em direção a você. E ela apresenta a Jesus. Ela diz, olha meu filho, olha essa situação. Sim, Maria está a olhar para você, está a estender a sua mão. Como a mãe que cuida do seu filho, da sua filha. Você está sendo esse canal, esse canal da graça de Deus para a vida da sua filha, do seu filho. Peça, o que está faltando na sua vida? Você que agora nos ouve, você que nos assiste, você que está pela internet, de tão longe. O que está faltando hoje na sua vida? Você que se sente infeliz. É um sentimento de infelicidade profunda. Nada te satisfaz. Nada preenche o teu coração. Apresenta agora, nas mãos de Nossa Senhora. Pois ela está com as mãos estendidas, em direção a cada um de nós. Saiba que o seu problema, sua dor, para Nossa Senhora, não é um peso. Para Nossa Senhora, é um presente. Porque essa é a missão dela. Cuidar dos seus filhos. E para a mãe, o filho não é um peso. Apresente diante das mãos de Nossa Senhora. Está estendida em direção a você. Aquilo que está faltando. A paz. Essa paz interior. Que você não sente há tanto tempo. O que está no exterior, na verdade, começa do seu coração, de dentro. Peça a Nossa Senhora, apresente a ela essa intranquilidade. Uma pessoa que está com a sensação de como se estivesse um furacão dentro de si. Apresente agora, diante da Mãe do Céu, da Virgem, que estende a sua mão em direção a cada um de nós. Vai colocando diante da Mãe. Até mesmo você que nunca pediu intercessão de Nossa Senhora. Você que sempre foi diretamente a Jesus. Apresente a Nossa Senhora, pois ela é a facilitadora do céu. E ela quer mesmo interceder por você. Sim, você que não consegue pedir a intercessão de Nossa Senhora. Até mesmo pela dificuldade que você tem com a sua mãe. Todas as vezes que você olha para a Nossa Senhora. Você tem uma repulsa até. Porque você tem uma grande dificuldade com a sua mãe. Apresente agora a Mãe do Céu. Ela quer cuidar de você. Ela quer cuidar da sua história. Peça a Mãe que o Filho atende. Peça a Mãe que o Filho responde. Peça a Mãe que tudo se faz. E toda a Tua água será vinho melhor. Peça a Mãe que o Filho atende. Peça a Mãe que o Filho responde. Peça a Mãe que tudo se faz. Peça a Mãe que o Filho atende. Peça a Mãe que o Filho atende. Muitas portas Portas de muitas casas E as pessoas realmente dando Essa entrada pra Nossa Senhora E em algumas das casas Nossa Senhora estava Vestida de enfermeira Não era de médica, era de enfermeira Quem cura é Jesus, o médico dos médicos Mas ela estava lá Vestida de enfermeira Nesse momento eu tenho certeza Que muitas curas foram feitas Não somente curas de doenças De enfermidades, mas curas de corações E o que me vinha também Era uma senhora Que estava chorando muito Porque você Quando a gente começou a falar de Nossa Senhora Você foi recordando da sua mãe Das situações que você foi passando Com a sua mãe E você sentiu esse carinho Esse abraço, era Nossa Senhora mesmo Abraçando você E tantos filhos Que perderam a mãe A mãe, mãe terrena E que se tinha Fechado o coração Pra Nossa Senhora E nesse momento Foi quebrado isso Você sentiu A presença de Nossa Senhora Na sua casa Quando eu falei Abra um pouquinho Assim o seu coração Você até imaginou assim Eu vou abrir Mas eu quero ver O que vai acontecer E você viu Você sentiu A presença de Nossa Senhora Você Que está em casa E que está com a situação difícil Está difícil A sua família Apresente a Nossa Senhora Nessa hora Você que está passando Por uma situação financeira Terrível Sua casa está Com a dificuldade Tremenda Até pra comprar alimento Apresente a Nossa Senhora Agora Peça a mãe Peça que ela Intercede ao filho Por você Nós te pedimos Mãe Maria Vai na casa Desses teus filhos Intercede Por cada situação Por cada pai De família Maria Por cada mãe Que não sabe O que fazer Com a situação Que está vivendo Financeiramente Não sabe Como pagar As contas Mãe Intercede Ao teu filho Jesus Que a alegria Volte a esse lá Maria Que a alegria Entre no coração Dessa mãe Desse pai Mãe Eu te peço Por aqueles Que estão doentes Aqueles que estão Nos hospitais Tanta gente Que acompanha Agora que está No hospital Se foi passando O canal E parou Eu peço A mãe Como o Sandro Disse Que ela seja Enfermeira Nessa hora Pra você Enfermeira Que cuida Dos medicamentos E que Nossa Senhora Nessa hora Possa Colocar A quantidade Correta De cada medicamento E que você Possa encontrar Recuperação Da sua saúde Pois o médico Dos médicos Está ali Receitando O medicamento E a mãe É essa Que vai Aplicar O medicamento Por isso Eu te peço Mãe Visita Tantos Filhos Que estão Doentes Nessa hora Visita Mãe Faz essa água Se transformar Em vinho Na vida Desse teu filho Faz Maria A alegria Voltar A esse lá A esse coração Que está triste Abatido Mãe Nós te pedimos Nessa hora Cantando Vamos fazer Mais uma vez Essa oração Peça a mãe Que o filho Atende Peça a mãe Que o filho Responde Peça a mãe Que tudo se faz E toda a tua água Será vinho Melhor Essa a mãe Que o filho Atende